Olá, tudo bem? Com certeza você deve ter ouvido falar sobre o doutor Bumbum nessa última semana. Isso porque um procedimento que ele fez resultou na morte de uma mulher. Ela morreu depois de fazer um procedimento estético no Rio de Janeiro. A polícia quer ouvir de novo o médico Denis Furtado, que foi indiciado por homicídio qualificado. Uma amiga de Lilian mandou esse vídeo pra ela momentos antes de passar pelo mesmo procedimento que a bancária. A amiga também estava na cobertura de Denis Furtado, o doutor Bumbum, no Rio. Na gravação, a namorada de Denis, Renata Fernandes Sirne, aparece manipulando o material que seria usado. Denis fugiu da polícia num shopping. Ao ser abordado, deu ré e quebrou uma das cancelas. Denis e a mãe, Maria de Fátima Furtado, foram presos na quinta. Como aqui no canal eu gosto de trazer informações que sejam úteis pra você e que sejam no universo da beleza, é muito importante a gente tratar esse tema. E esse caso ganhou bastante repercussão porque esse médico era muito conhecido nas redes sociais. E aí a gente tem que pensar, será que aquela pessoa que faz uma fama muito grande na internet realmente é um profissional confiável? Por isso eu estudei bastante pra trazer nesse vídeo o que um médico pode e não pode fazer nas redes sociais. E o que a gente, como paciente, pode fazer pra procurar um médico que seja realmente confiável. Então, vem ver. Se você ainda não me conhece, eu sou Giovanna e todas as semanas venho aqui no meu canal do YouTube pra responder questões sobre a área de cosmetologia. Como eu sou farmacêutica e trabalho há mais de 10 anos com cosméticos, eu uso o canal pra responder as questões que eu mais recebo por aqui. Bom, então vamos ao tema. A gente vê o tanto de faculdade de medicina que tem aqui no Brasil. E aí você pode imaginar que a cada ano milhares de médicos são formados. E alguns deles ganham uma fama muito grande nas redes sociais, principalmente por prometer resultados surpreendentes. Mas dá pra gente acreditar em tudo que a gente vê na internet? Depois de muito pesquisar no site do Conselho Federal de Medicina, eu encontrei regras, diretrizes que falam o que um médico pode e não pode fazer nas suas redes sociais. Porque sim, é importante ele divulgar informações nas redes sociais. Mas tem que ter muito cuidado com o que for compartilhado. Todas essas informações estão em duas resoluções do Conselho Federal de Medicina. Eu deixei os links aqui embaixo se você quiser acessar e ver na íntegra. Eu trouxe aqui os destaques pra explicar pra você. Pra começar, essas regras valem para sites, blogs, facebook, twitter, instagram, youtube, whatsapp e similares. Vamos começar pelo que não pode. Um profissional médico não pode publicar nas suas redes uma foto de um paciente mostrando como era antes e depois do tratamento que ele fez. Mesmo que o paciente autorize, o médico não pode fazer isso nas suas redes. Não pode garantir ou insinuar algum resultado prometido. Cada pessoa é diferente e você não pode falar que aquela pessoa vai ficar exatamente com aquele nariz ou aquele bumbum. As pessoas reagem de maneiras diferentes. Então isso é proibido. Não pode mostrar o dia a dia de um procedimento ou atendimento. Quando o médico realiza um procedimento ou atendimento, a atenção é exclusiva para o paciente. Então é proibido divulgar imagens durante esses momentos. Não pode divulgar informações que possam causar pânico na sociedade. Exatamente. Aquelas coisas alarmantes que a gente vê de vez em quando é proibido de um profissional médico fazer. Um médico não pode ter o seu nome em concursos como o médico do ano, o melhor médico. Isso é proibido. Exatamente. O objetivo de um médico é educacional. Passar aquelas informações corretas à população. Então os objetivos do seu nome e da sua clínica não podem estar ligados a objetivos promocionais ou de propaganda. E agora o que ele pode e deve fazer? Passar informações sobre assuntos médicos e que não tenha fins comerciais. A gente vê bons exemplos de médicos na internet que explicam várias questões que recebem nos seus consultórios, tiram dúvidas, instruindo ainda mais os pacientes aos procedimentos corretos. Agora que você já sabe o que pode e o que não pode, tem mais uma coisa pra você confiar ainda mais no seu médico. Verificar se tá tudo certo com ele. Isso você vai verificar se ele tá com a situação regular e pode atender, em que estado ele pode atender e se tem uma qualificação de especialista na área. Eu fiz essa pesquisa e é super simples. É só você entrar no site do CFM e aqui do lado você já vai ver a opção serviços de busca. O primeiro item já é busca de médicos. Clica aí. Tem um monte de informação pra preencher, né? Mas coloca só o nome que o site já consegue encontrar. Ah, tem que avisar que você não é um robô e aí vai em buscar. Vou colocar aqui o exemplo da minha dermatologista. Prontinho, ó. A situação dela tá regular, ela pode atender aqui no estado de São Paulo. E ela tem o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista. Ou seja, ela é especialista na área de dermatologia. Viu como é simples? Agora você pode pegar os médicos que você costuma seguir aqui nas redes sociais ou que você se consulta normalmente pra ver se tem todas as informações. Espero que o vídeo tenha te ajudado e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Assim todo mundo vai confiar ainda mais quando for em um médico. Um abraço e até o próximo vídeo. Como eu falei, aqui no canal eu respondo várias questões sobre a área de cosméticos. Nessa seleção você vai encontrar todas essas perguntas respondidas. E como toda semana eu tô aqui, não perde os novos conteúdos. Se inscreva no canal, ative o sininho e aguarde o próximo vídeo.